bug do joker treino rumenigui deixa o like, 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 thank you, thank you, merci beaucoup muitas graças, deixa teu like, é, um ano mataus, um ano levandoski, segura por 7 segundos ó, bug do joker vamos lá, joker, é teu bug, vou soltar, será que ele vai desbloquear o rumenigui, no bug do joker tem que segura, me parece que o rumenigui, me parece que o rumenigui, não pegue de novo, é o mataus, é o mataus, é o mataus, é o mataus boa garotinho, boa garotinho, veio o mataus no bug do joker, parabéns joker, olha a confusão gente, olha a confusão ao vivo parabéns joker tiramos o mataus no bug do joker, tiramos o mataus no teu bug, joker, no teu bug, no teu bug, joker parabéns, parabéns, já veio o 3, já veio o 3, já veio o 3, tá faltando o sol rumenigui, falta o sol rumenigui vamos lá, bora continuar o pack, bora continuar o pack manda bug, bug, trick, truco, bug, vamos lá, tiramos os 3 já mano, 3 bugs 2 2 3 4 6 7 7 8 9 11 11